Fala pessoal, Shark Tushnara chegando pra mais um Como Usar aqui no canal E hoje falaremos em como usar o nosso Galarian Slowking Demorou pra aparecer, mas é esse aí Galarian Slowking, só que antes da gente começar de fato a falar do set Só lembrando duas coisinhas pra vocês Uma é da vaquinha do Esmigo, então quem puder ajudar eu agradeço muito, gente Ele precisa realmente, de fato, o link vai estar na descrição E também da loja do canal aí E agora foi adicionado também moletons aí da loja do Ultra Jaquetinha, cara Lembrando que tem a promoção até o dia 2 de novembro Se você pegar o moletom, você leva duas camisetas na faixa Então agora você tem a opção de pegar aí praticamente três coisas por preço de um Então se levar o moletom aí do Ultra Jaquetinha, já leva as duas camisas junto Manda, aproveita a promoção, link na descrição E gente, hoje, hoje falaremos do Galarian Slowking O Galarian Slowking aí é a outra forma evoluída do Slowpoke de Galar Ficou com esse design que eu realmente não curti muito, mas enfim E o Galarian Slowking aí também é do tipo Poison Psíquico, tá? Então temos agora dois pokémons dessa tipagem As duas aí evoluções do Slowpoke de Galar Se você considerar o tipo no Dynamax Isso é muito bom pro Slowking Porque um dos lados no Dynamax aumenta o Special Attack Dos seus pokémons quando você usa um golpe Então isso beneficia o Slowking já que ele ataca de fato pelo lado Special E o lado Psíquico aí Ele invoca o Psychic Terrain Camp Então todos os pokémons que estão tocando o chão Que é o caso do Slowking Tem o poder aí dos golpes psíquicos aumentados em 30% E também deixa ele imune a prioridade O Sucker Punch já deixa ele imune Já é uma boa também Então ambos os tipos aí do Slowking Beneficiam ele de alguma maneira Vai ser muito, muito legal ofensivamente, tá? Então essa aí é a tipagem do Slowking Ele tem aí três habilidades O Curious Medicine Que é a habilidade exclusiva do Slowking Que eu realmente não achei lá grande coisa Mas eu posso estar enganado talvez em doubles Usando de maneira correta Seja maravilhosa Mas eu realmente não curti muito Que é essa habilidade Quando você entra em campo com o Slowking Reseta todos os stats aí dos seus aliados Então, por exemplo Se você tem um pokémon em campo Que ele tomou Intimidate Tomou Drop de Defesa Ou Escambau Quando você entra com o Slowking em campo Reseta aí os stats do Slowking E do seu aliado Se eu não me engano é dos dois Mas aí então Apesar que o Slowking vai estar entrando na hora Então não tem como você ser dele Porque acabou de entrar Mas não vai resetar o seu aliado Isso é muito bom Então, por exemplo Você deu Close Combat E abaixou as defesas Quando você entrar com o Slowking Reseta as defesas Você deu Draco Midian E abaixou o Space Attack Quando você entra com o Slowking Recupera o Space Attack Por aí vai Mas também O contrário é verdade Então, por exemplo Você deu Belly Dran com o Azumarill E entrou com o Slowking Reseta o Azumarill, mano Então tem o seu lado negativo também Mas praticamente Pra você curar debuffs aí Que o cara pode dar no seu Pokémon Quando você entra com o Slowking Pode ajudar aí o seu aliado Então talvez para isso Em double seja muito bom Mas Eu de longe Prefiro a terceira habilidade Que é o Regenerator Que é a habilidade Que todos os Slows têm E aí o Regenerator Quando você sai de campo Com ele Recupera um terço Do HP máximo dele Só ao sair de campo Isso é maravilhoso Pra recuperar a vida Passivamente Só de sair de campo Com o Slowking Eu acredito que essa habilidade Seja a melhor Mas posso estar enganado A respeito do Curious Medicine E aí tem o On Tempo Que não deixa ele ficar confuso E ele não toma Intimidate Mas essa habilidade Pra ele Acho que não faz muito sentido Você usar Ou você vai optar Na maioria das vezes Pelo Regenerator Ou pelo Curious Medicine Caso você jogue em doubles Dependendo da sua estratégia E aí temos o Base Stats 95 de HP Que é um HP Legal, mano Muito bom Maior aí Do que a maioria dos Pokémons tem Esse HP dele aqui 65 no ataque Então não é um ataque lá Tão grande coisa É bem ruizinho Na real Então na maioria das vezes Não vai usar esse ataque A não ser que seja Pra pegar alguém Com um golpe Vezes 4 Pra você ativar algum E que ele spola Mas enfim Normalmente você não vai usar O ataque no Slowking Embora ele aprenda Belly Dran Não usem, gente É só por meme mesmo Se for pra usar 80 na defesa Então a defesa Combinado com o HP Faz com que ele Consiga tancar golpes Caso você invista Até porque tem Generator Tem jeito de se curar Pode carregar itens Como o Black Sludge Tem uma tipagem Que resiste aí Bastante a golpes lutadores Que normalmente São golpes físicos Então talvez Pelo lado defensivo Dê pra tancar bastante Se você investir Direitinho Mas a maior defesa Que ele tem É a Special Defense 110 de Special Defense Naturalmente os Slowking Tem mesmo Uma Special Defense bacana Nesse aqui também Não foi o contrário Então a Special Defense Dele é bem alta Então golpes pelo lado Special você vai Tancar melhor Principalmente se você Tiver investimento 110 no Special Attack Então ele tem Um Special Attack decente Ele consegue dar Um bastante dano No adversário Principalmente se tiver Um investimento aqui E tem 30 de Speed Ou seja Esse bicho no Trick Room Consegue ser muito rápido Mas fora ele é super lento Então esses aí São os Base Stats E o primeiro set Que a gente tem aqui Pro Galarian E Slowking É um set Pra abusar Do golpe exclusivo dele Que é o Eer Spell O Eer Spell É um golpe aí Psíquico Especial Com 80 de Power 100% de Acuras Que toda vez Que você ataca O oponente Ele perde 3 PPs Do último golpe Que ele usou E assim O Eer Spell Tem poucos PPs Tem 8 Mas se você contar Que 8 vezes 3 Já são 24 PPs Que você remove Do cara Velho Dependendo do golpe Que ele tá usando Você pode zerar aí O golpe dele Porque tem golpe Com 16 de PP Tem golpe com 24 de PP Tem golpe com 8 de PP Igual o Eer Spell Então você pode remover Bastante PPs aí Do golpe do cara E ele pode acabar Dando Struggle Podendo não se curar Ou algo do tipo Podendo não atacar Ou algo do tipo Então mesmo tendo Então mesmo tendo poucos PPs aqui Não sendo um golpe Tão poderoso Embora 80 Já dê pra bater Legal Eu acho que é um golpe Muito legal Então é a combinação De um Slowking Defensivo Aí você decide Se você quer Um Special Defense Um defensivo físico Com o Eer Spell E Block O Block é permitido No Slowking De Galar Então você pode bloquear Pokémons mais defensivos Pokémons Choice Que você resista aos golpes Bloquear ele em campo Dar o Eer Spell E depois Esperar ele gastar Todos os PPs Do último golpe Que ele usou Então isso aqui Pode te ajudar A ir em batalha O Black Sludge É pra te curar O Slack Off É pra te curar 50% O Sludge Bomb É mais um golpe Mais um Stab E que também Tem a chance alta De dar Poison Mais uma maneira De dar dano No adversário Então por isso Dessa estratégia Com o Slowking Foi a única estratégia Que eu consegui De fato Ver o Eer Spell Em ação Por conta Que eu acho Que ele não tem Outros golpes Pra acompanhar O negócio Do Eer Spell Acho que o jeito Mais viável De você usar Esse golpe É bloquear os caras Mais defensivos Em campo E zerando o PP De algum movimento De ele Seja um movimento De curar Seja um movimento De atacar Ou algo do tipo Talvez te ajude Bastante Então esse é o primeiro Sete que eu pensei Com o golpe Exclusivo dele O segundo Sete aqui É um set Pra você usar Em Trick Room Já que O Space Attack Dele é legal A Speed dele É bem baixa Então no Trick Room Ele consegue Ser mais rápido E ele seta O próprio Trick Room O que é muito legal Então é um set Então é um set Ofensivo Com Life Orb Tem dois ataques Aqui O Psychic E o Flamethrower Pra você acertar Os pokémons Metálicos Já que os metálicos Resistem ao Psychic E são imunes Ao tipo Poison Então pelo menos É uma maneira De bater neles Nest Plot E Trick Room Caso você queira Trocar o Nest Plot Por outro golpe Também é viável Sinta-se à vontade Ou trocar o Trick Room Por outro golpe Deixar o Nest Plot Três ataques E aí você investe Alguma outra coisa Aqui também Acho que pode ser viável Mas eu só queria Mostrar pra vocês Que ele aprendia Tanto o Nest Plot Quanto o Trick Room Então dá pra fazer Um set ofensivo De Slow King Pra jogar em Trick Room O que é muito legal Então esse aqui É um set mais ofensivão Pra ele Caso vocês queiram Speed zerado E afins O ataque zerado Também Pra você tomar menos dano Para Fall Play Então esse é o set Mais ofensivo Outro set Que a gente tem É um set De se setar Também Com dois ataques Calm Mind Slack Off Então temos aí Duas maneiras de se curar Três né Regenerator Black Sludge E Slack Off Slack Off cura 50 Esse cura 33% ao sair E aí temos o Black Sludge Que cura como se fosse Leftovers a cada turno Então três maneiras de se curar Calm Mind Pra acertar Special Attack E Special Defense Stored Power Pra bater aí Com seu Stab Psíquico Lembrando que Pra cada stat Que você levanta Com o Slow King Aumenta 20 pontos Aqui no poder Do Stored Power Se você der Todos os Calm Mind Fica com 260 O poder desse golpe E aí é o mesmo caso aqui Desse golpe Sir de Fogo Pra você poder acertar Os Pokémons Metálicos Tá Ou você troca por outro golpe Da sua escolha Mas a ideia do set em si É ser um set defensivo físico Já que você não vai Se setar por esse lado E aí Dar Calm Mind Até o infinito E depois bater Com esses dois golpes Tá Essa é a ideia Desse set aqui Stored Power Ou você pode fazer Um set somente Com o Stored Power E aí Deixar o Iron Defense No lugar do Flamethrower Só que aí você tem Que se livrar dos Pokémons Do tipo Dark Senão você vai ser Tancado Para sempre Tá A habilidade Era pra ser o Regenerator Tá O Curious Medicine ali Porque sim Tava errado Mas a habilidade É o Regenerator Então mesma situação Regenerator Black Sludge E Slack Off Stored Power Vai ser seu único golpe Pra atacar Calm Mind Pra setar Tanto pelo Special Attack Como pela Special Defense E o Iron Defense Pra aumentar A sua defesa Física Eu deixei essa Spread Assim Que é o máximo misto defensivo Que ele pode ficar Ou você pode deixar Isso aqui Positivo E aí Ou você deixa Igualzinho Mais ou menos Igual aí As defesas Ou deixa daquele jeito Que eu deixei Pra deixar aqui Maximizado E aqui também Ganhando pontinhos extras Tá Então Aqui pode ser Outro tipo De Slowking Somente com Storage Power E aí você só tem Que se livrar Dos Pokémon Dark Pra esse Slowking Funcionar O bom do Slowking É que ele é Do tipo Poison Aí Então Caso Você Tente se citar Com o Slowking E o cara Tente dar Tox Que ele não vai conseguir A não ser que ele tenha Um Salazar Corrosion Da vida Então Ele imune A Poison O que é muito legal E assim Se der intrigue Nele E o cara Pegar o Black Sludge O cara vai perder Vida ao invés de ganhar Então também É outro ponto positivo Só Taunt Mesmo Para esse set Aqui De vez Sem nenhum drawback Tá Então isso Ou Taunt Aurora Tirar o Slowking De campo Então esse aqui É outro possível set Do Slowking Somente Storage Power Com duas maneiras De setar Aí setando Aero Defense Você tem Você tem Mais 6 18 360 380 De Power É isso mesmo Ou eu to fazendo A conta errada Eu acho que ta certo Mano Que aqui você ganha 12 Mais 6 Estates aumentados 18 18 Vezes 2 Vezes 2 Vezes 10 360 Mas é isso mesmo 380 Vai bater muito forte Cara Com o Storage Power Depois que ta citado No máximo Não tem entrada Não tem existência Pokémons mentais Pode entrar Que vão cair também Então esse aqui É outro set De Slowking Também temos um set Aí Assault Vest Caso vocês queiram usar Pra aumentar ainda mais A espécie de defense Dele naturalmente Então você tem 50% a mais Aqui de espécie de defense Por conta do item Regenerator Fica a única forma De você recuperar A sua vida Saindo de campo Sendo pivô Aí você recebe o golpe Aí e quando sair de campo Recupera 33% Do seu HP E 4 ataques Porque ele tem um Cover de até que bacana Não só esses aqui Não só o Double Stab Mais ICB Flamethrower Mas ele tem outros golpes Que vocês podem escolher Também E aí fica um set Defensivo e ofensivo Ao mesmo tempo Que o Special Attack Dele aqui Tá no máximo Então outra possibilidade Do Slowking de Galar É um Slowking Aí Assault Vest Também temos O Slowking Choice Specs Que aí seria mais usado Para Trick Room E atacar diretamente Tá Ou caso você queira usar Fora de Trick Room E colocar um pouquinho De Speed só pra passar Os pokémons defensivos Também é possível Mas a ideia é ser Choice Specs Abusar dos 110 Special Attack Do Cover que ele tem Pra bater forte No adversário E aí são 4 ataques Aqui Eu mudei um pouco Os golpes Só pra mostrar As opções que ele tem Tá Future Sight Specs Vai doer Mano Depois de dois turnos Cai na cabeça de alguém Se não for alguém imune Vai doer bastante Grass Knot É outra opção Que ele tem pra atacar A de Grama Fire Blast É uma opção de fogo Mais poderosa Slug Wave É uma opção de poison Mais poderosa Também Tá Então outra opção Do Slowking É um Slowking Choice Specs E a última opção Aqui seria Uma opção mais Para Dumbles É a única Para Dumbles Que eu consegui Ver assim De fato Sendo suporte Tá Porque Você poderia usar Assets ofensivos Em Dumbles Caso você quisesse Nada impede Do lado de algum Pokémon Que serve o Trick Room Mas esse Esse Slowking Aqui é de fato Para ser suporte Tá É um Slowking Que aprende o Trick Room E o Imprison Então você pode escolher Se dá a Trick Room Ou prende o Trick Room Do cara Ele aprende Iona Então você pode Pôr o cara Em estado de sonolência O que é legal E ele tem o Expanding Force Também Que dependendo Da situação Se você tiver um Pokémon Que serve o Psychic Terrain em campo O Expanding Force Vai acertar os dois Pokémons inimigos Vai ganhar 50% Aqui de poder Então isso também É legal Fora que é Stab E tal E aí eu deixei Focus 7 aqui Para ele poder Sobreviver pelo menos A um Hit E tem o Curious Medicine Para você Resetar os stats Do seu Pokémon Então reseta Timidates Reseta Drops Que o seu Pokémon Tenha sofrido Por golpes Que ele usou Como Close Combat Dracomite Or Leaf Storm Overhit Ou coisas da vida Então aí Nesse caso aí Para usar em doubles Eu acho que o Curious Medicine Pode ser viável Mas esse aqui é um set Mais suportizão da massa Tá a espécie de defensivo Mas aí escolha Que tipo de Slowking Que você quer Se quer deixar Defensivo físico Misto Com investimento De speech attack Vai de cada um Tá Aqui é só um exemplo Mesmo para doubles Caso vocês queiram Usar o Slowking De Galar E aí de opções Mano Tem tanta opção Que não coube Aqui na tela Tá Então temos aí Blizzard Temos Brick Break Você pode ativar Wickness Policy Somente quebrar As screens do adversário Ele aprende Curse Que é outra maneira De se excitar Mas o importante Aqui mais mesmo É dropar seu speed E aumentar sua defesa Porque o ataque Se ele não vai usar Se ele não vai usar Mas caso seja Para um set Storage Power É outro stat Que você aumenta Então são Mais seis estágios Para boostar O Storage Power Ele aprende Focus Blast Shookabarry É outra opção De item Ou qualquer Barry super efetivo Para ajudar ele A sobreviver golpes Fallplay Ele aprende também O que é legal Hydro Pump É outra opção Que ele tem Para atacar de água Ice Beam Power Jam Que é uma coisa Que o Slow Bro Não aprende É um golpe de pedra Especial para atacar Scout Ele aprende Shadow Ball Ele aprende Thunder Wave Ele aprende Trick Pode ser uma opção Para sets aí Choice Specs da vida O que é legal Aí ele tem muita opção Física Que vocês podem escolher Ou para dar Vezes 4 em alguém Ou para Ativar o weakness policy De alguém Ele tem bastante Coisa física Para setar Ele tem Belly Drum Caso vocês queiram Zoar aí com o Slow King Belly Drum físico Não recomendo Mas ele tem bastante Opção física para atacar Ele aprende Amnésia Belt pode ser uma opção Ofensiva Caso você carregue Um Slow King Com Barry Então aí você consome A sua Barry Por exemplo Citrus Barry da vida E aí o Belt Fica disponível Para você poder usar E aí é um golpe Stab com 120 de Power Tem uma chance de errar Mas pelo menos Tem 120 de Power Então é outra opção Para o Slow King Ele aprende Bulldoze Ele aprende Brine Endure O que mais Hill Pulse Para doubles Pode ser uma opção Para sets Mais suporte Em VGC Ele aprende Tendry Para Speed Control E o Tendry Mudwater Mudshot Caso vocês queiram Psycup Cara Ele tem Você pode copiar Uma das destaques Do Pokémon adversário Ou do seu aliado Então isso é legal Também Psycup Não está assim Tão disponível Para outros Pokémons É legal que ele aprenda Esse golpe Safe Guard Ele tem Skill Swap Eu não vejo Tanta utilidade Não sei se você queira Pegar alguma habilidade Quebrada de outro Pokémon E é praticamente Isso Tá Então o Slow King É esse bicho Que pode ser Tanto defensivo Como ofensivo Especial Ofensivo físico Eu não recomendo E assim Dá para usar O golpe exclusivo dele De remover PP O que é legal Porque ele tem A opção de você Prender o cara em campo E tem uma boa maneira De se curar Duas boas maneiras De se curar Isso é maravilhoso Então assim O Slow King É um Pokémon Eu acredito que Completinho Não sei se na Smogon Ele vai ficar tão alto Assim Mas Eu também não acho Que ele fique tão baixo Eu acho que vai dar Para usar ele Direitinho Também na Smogon Pessoal Tem mais algum set De Slow King Que vocês acham Que pode ser útil Deixem aqui nos comentários E vamos discutir Sobre esse bicho E se vocês gostaram Do vídeo de hoje Deixa aquele like Embaixo Se inscreve no canal Me siga Nas redes sociais Vire membro do canal Caso tenha Amazon Prime Daquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe com os amiguinhos E lembre-se Para não perder O meu conteúdo Fica de olho no Tô OK Relato No 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 Tchau.